Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e hoje é dia de Grenal, Grenal, nove e meia da noite, eu estarei comentando com a Rádio Bandeirantes, conto com a sua participação, com a narração do Marco Antônio Pereira, Grenal que vale... O que vale o Grenal? Essa é a primeira pergunta que eu queria falar para vocês, porque o Grenal sempre tem um ingrediente motivacional, o Grenal sempre tem algo em disputa, mas sinceramente está um Grenal tão estranho, por tudo que a gente está acontecendo, pela pandemia, pelo tempo que você ficou parado, pela indefinição que tem no Campeonato Gaúcho, daqui a pouco os cachorros participando, o seu Jorge chegando para participar do vídeo. Tem tanta coisa que parece que tirou um pouco do sabor desse Grenal, e aí eu quero fazer o seguinte com vocês, vocês pegam papel e caneta aí, ou depois dá um tempo, depois do vídeo pode voltar aí e pegar o papel e caneta, porque eu quero colocar no papel para vocês o que eu considero do time do Grêmio. Não está muito difícil de escalar o time do Grêmio, mas eu quero falar também sobre as opções que o Renato tem para de repente mexer. Vamos lá, minha cadernetinha está aqui, do Campeonato Gaúcho, tudo bonitinho, e eu coloquei literalmente papel e caneta, e aí eu quero discutir isso com vocês. Antes disso, dá o like no vídeo aí, dá o joinha para a gente fortalecer sempre a resenha, muito obrigado pela quantidade que a gente está aumentando a nossa resenha, te inscreve no canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos aqui na resenha, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações também. Vamos lá então. Está fácil de escalar porque vai jogar o Vanderlei no gol, está anotado aqui, se vocês não estão entendendo a letra, não tem problema, eu explico. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, a lateral esquerda vai Guilherme Guedes. Bom, o que o Renato poderia fazer diferente no Guilherme Guedes, que vai jogar na vaga do Bruno Cortes? Por que o Renato vai arriscar, de repente, e botar um Darlan, que é uma opção de segundo tempo que eu deixei aqui? O Darlan pode ser uma opção para meio campo e até para a lateral esquerda, porque ele é canhoto. Mas o Guilherme Guedes é da posição, o Guilherme Guedes é um lateral agudo, o Guilherme Guedes é um lateral que vai na linha de fundo, que tem bom cruzamento, dá oportunidade para o Guilherme Guedes, então não vai mexer aí. Meio de campo, tá? Maicon, Matheus Henrique, e aí a gente vem para o Jean-Pierre. O JP vai ser o grande pensador desse time. Aí tem lá aberto na direita o Alisson, na esquerda o Everton e na frente o Diego Souza. Então o Grêmio deve ser esse, deve ser o Grêmio com Vanderlei, com Vitor Ferraz, e eu não coloquei aqui, já estão escalados aqui, Jeromel e Kahneman, Guilherme Guedes, Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre, Alisson na direita, Everton na esquerda e Diego Souza. Quais são as opções que o Renato tem? O Renato vai ter no banco o Paulo Vitor para o gol, o Renato vai ter no banco, o Paulo Miranda para zagueiro, o Darlan para volante ou jogar pelo lado canhoto, o Tassiano para ser o jogador de meio campo, o Pepe para ser jogador de ataque e o Luciano para a vaga do Diego Souza. Esses são os seis jogadores que estarão no banco de reservas. Bom, o Grêmio vai ter, por exemplo, o Guilherme Guedes é um lateral muito agudo, então pode ter certeza que o Guilherme Guedes vai jogar abrindo espaço para o Everton, dando a opção até que o Everton possa fazer a jogada do Facão na diagonal e passando o Guilherme Guedes para a linha de fundo e para cruzamentos, principalmente para o Diego Souza. Então esse, sinceramente, por mais que muita gente esteja considerando um desfalque do Bruno Cortes, se o Guilherme Guedes encaixar o jogo, ele vai mostrar que ele pode ser uma opção muito melhor para o Renato na lateral. Bom, eu quero focar muito nesse sistema de meia cancha que tem Maicon e Matheus Henrique. O Maicon estava sendo muito criticado, inclusive por mim em determinado momento, pela questão física, mas o Maicon é um jogador, primeiro, que se dedica muito, ele é um jogador que, tecnicamente, a gente não discute o aspecto técnico dele e, naturalmente, o Maicon teve todo esse período da pandemia, pelo menos 10 semanas de trabalhos intensos fisicamente para poder recuperar aquele gás que ele tem. Se tivesse recuperado o Lucas Silva com o Matheus Henrique para a entrada do GPR, eu tiraria o Maicon, só que isso não vai acontecer, o Lucas Silva não viajou, o Lucas Silva não está em Caxias do Sul, quem vai jogar é Maicon e Matheus Henrique. E eu acredito que esse tempo que o Maicon teve de um recondicionamento físico na parada da pandemia pode ser fundamental para que o Maicon seja um passador, para que o Matheus Henrique seja o jogador da dinâmica de movimentação e de recomposição e para que o pensador seja o Jean-Pierre. Maicon, o passador, o pensador, o criativo, seja o Jean-Pierre. E aí nós temos uma jogada podendo o Jean-Pierre fazer triangulação com as passagens do Guilherme Guedes e com a movimentação do Everton, o Jean-Pierre encostar mais próximo do Diego Souza, que é um centroavante de referência, mas que acostumou por muito tempo... O Diego Souza, hoje no Donos da Bola, teve até uma lembrança do César Cidade Dias, que era o seguinte, o Diego Souza começou como volante, depois no Grêmio ele jogou um pouquinho mais avançado, depois ele já estava jogando quase como meia, e daqui a pouco ele estava no Sport Recife sendo centroavante, inclusive foi convocado pela seleção brasileira pelo Tite. E aí nós teremos, nessa marcação então, tá? Vamos lá, vou recapitular rapidinho aqui. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Guilherme Guedes. Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E a partir daqui eu estou falando da maneira que pode acontecer a movimentação e as subidas do Guilherme Guedes, fazendo com que o Everton possa abrir espaço para a dinâmica de movimentação, para a jogada de aproximação com o Jean-Pierre e com o Diego Souza, e nós temos outro lado, porque eu nem falei do Alisson. O Alisson pode fazer essa recomposição de marcação, o Alisson pode fazer o preenchimento do espaço quando dá passagem do Vitor Ferraz para fazer a jogada de linha de fundo, que também tem essa qualidade. Não vamos esquecer que o Granal mais recente que o Grêmio ganhou foi com um gol de cabeça do Diego Souza, numa jogada tramada pelo lado esquerdo, na ocasião com o Caio Henrique e com o Everton Cebolinha. Jogada tramada para a jogada aérea para a gol de cabeça do Diego Souza no Granal que o Grêmio jogou no Beira-Rio e ganhou pelo placar de 1x0. Depois veio o Granal da Pauleira, da briga lá da Libertadores e ficou no 0x0. Mas o Grêmio pode fazer sim muitas jogadas de aproximação, usando tanto o lado direito com o Alisson e o lado esquerdo com o Everton. Vai depender do quê? Do lado esquerdo essa passagem do Guilherme Guedes que vai acontecer, porque ele tem essa qualidade e ele é um lateral esquerdo agudo e principalmente o pensador, o cérebro do time que é o Jean-Pierre, que vai poder acionar tanto pelo lado direito a chegada do Alisson, pelo lado esquerdo a chegada do Everton, abrir espaço para a subida pelo lado direito do lateral direito do Victor Ferraz e pelo lado esquerdo do Guilherme Guedes. É assim que eu imagino o Grêmio jogando e por isso que eu coloco de novo todas as minhas fichas na partida que deverá fazer o garoto, o menino craque Jean-Pierre. Concorda? Dá o teu recado aí. Não concorda? Não tem problema. Deixa a tua resenha aí que eu quero ouvir e quero ver, papel e caneta aí, a tua escalação do Grêmio para o Granal de logo mais, nove e meia da noite que você vai ouvir na Rádio Bandeirantes. Tá bom? Não sai do vídeo sem dar o like, dar o joinha para a gente reforçar a resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações porque a resenha não para. Quarta-feira de Granal. Até daqui a pouco. Tchau.